A novia quer pegar prestígio? Senta no volo do Miquelinho. Vamos até a lupa, a produção da novia do Elisa, calzinha, raizinha. Não, 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 olha aquelas gostosas passando ali, tá porra. Olha o trabalho dessa bucetinha, que eu sou no sábado, eu não pego se a tal quem gosta de chupa, bebê. Tomeine, praia, pao, pa, 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 pa. Tomeine, roque tomeine, roque tomeine, roque tomeine, roque tomeine, roque tomeine, roque tomeina, roque tomeine. Nossa,5000, pare de pegar ele verão, pare de seguir os são these 2. Táationa, bolucha, amiga, de puta, vai de puta, chuma...